A COP16, Conferência das Nações Unidas sobre Biodiversidade, começou hoje em Cali, na Colômbia. O presidente Lula deve ir ao encontro na semana que vem. O Brasil chega à conferência sem aprovar o Plano Nacional de Metas para a Proteção da Natureza. Os trabalhos começaram com o alerta da ministra do Meio Ambiente da Colômbia, Susana Muhammad. O planeta não pode perder tempo. A natureza não é um recurso. 196 países têm até o dia 1º de novembro para buscar um acordo sobre ações que devem proteger a natureza. Assinado há dois anos no Canadá, o marco global da biodiversidade tem 23 metas. Uma delas é preservar 30% das áreas biodiversas do mundo até 2030. Outro objetivo é zerar a perda de áreas relevantes para a biodiversidade até o fim da década. Segundo o estudo da ONG WWF, as populações de vida selvagem caíram em 73% nos últimos 50 anos. Na América Latina, a queda foi ainda mais drástica, de 95% no mesmo período. País mais biodiverso do mundo e sede da Cúpula do Clima no ano que vem, o Brasil quer se firmar como protagonista na agenda ambiental. Segundo o Itamaraty, a delegação brasileira na Colômbia tem 400 integrantes. Na semana que vem, é esperada a participação do presidente Lula, que chega sem fazer a lição de casa. O Plano Nacional para a Biodiversidade não foi aprovado a tempo. Não é, vamos dizer assim, o fim do mundo, mas o Brasil poderia estar numa condição melhor de liderança, uma vez que o país com maior biodiversidade do mundo poderia ter uma condição melhor para liderar os processos de negociação e poder cobrar efetivamente os países desenvolvidos, especialmente no campo da mobilização de recursos. O financiamento é um ponto crítico das negociações. A garantia dos recursos é considerada prioridade para as nações em desenvolvimento, incluindo o Brasil, que cobra o maior comprometimento dos países ricos em relação às metas de empenho já acordadas. Há um compromisso explícito nessa meta de que os países desenvolvidos devem aportar 20 bilhões de dólares, bilhões, eu estou dizendo, até o ano que vem. Essa é uma meta importante. Então, o Brasil deve falar em alto e bom som sobre esse item e deve ser acompanhado em especial pelos países em desenvolvimento.